Fonte de mel Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais Você é bem dação Esta canção é só pra dizer Pou pôde o Mouradz? Não tenho ideia, minha irmã Caetina Tu disse que tinha ido à Bessiga Tô tenta anéveu a escala de monizade 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 En toda anéveu a Wagéia Isto ICA, as anti-musade Tô tenta anéveu Tol Jason santa anéveu sea tva in cala t belt Tô tenta anéveu a escala de monizade Tô tenta anéveu a escala anéveu Hong Kong alia Tô tenta anéveu a escala de monizade Unis Melay Tata anéveu 57 us Kas Tre Mônica, essas lulúdia são para você. Muito bem, eu preciso ser mais romântico, mais trufeiro, para ver. Mônica, eu vi essas lulúdia e se esqueci. Eu espero que você tenha gostado, porque na parte da escada... Giovanna, como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? Cale, amém. Para quem é a lulúdia, bambá? Para você. Para você. Para eu? Para você. Bambá, você é uma lulúdia, não me oferecem lulúdia? E o que você fez, você oferece o pai seu pai? Hum, chocla moi. Ah, pôso eu te amo. E eu te amo. Pou, você sabe que eu te amo? Eu lembro, porque a mãe sua e a thia me aninhos me apoiaram. Ah, bambá, você é muito bom. Eu estou muito feliz. Olha, Giovanna, eu quero falar sobre isso. Eu vou fazer o item que você fazia modelo. Ele não sei se esquece de fazer o seco de bimbo. Entender? E a chance de fazer isso. E eu não sei. Não me engano, não me engano, não me engano. Não me engano, não me engano.